Três palavras que despencam em provas de concursos públicos. Cadê o like, galera? Vá, pá, aproveite. Já se inscreva em nosso canal do YouTube. Lembrando, todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, nós temos lives bombásticas aqui em nosso canal. Belezinha? Filhão, já estão abertas as inscrições para a quarta turma da Comunidade Técnicas para Concursos. O link está na descrição. Não perca a sua oportunidade. Top, top. Bora lá analisar mais algumas questões de concursos públicos. Isso é muito importante para a galera aí. Acho que cada aula que a gente pode desenvolver com os alunos, né? Isso só vem trazer aprendizado para toda a galera e é muito importante. E hoje nós temos algumas coisas interessantes aqui. Vem comigo, filhão. Bom, aqui nós vamos analisar inicialmente questões da SESP, né? Muitas pessoas pedem questões da SESP. E é o que eu tenho falado. Não adianta, filhão. Mesmo que a sua prova seja de múltipla escolha, quando você estuda questões da SESP, você também está estudando questões de múltipla escolha e vice-versa. Por quê? Quando você está fazendo uma prova, né? Está correta e tem ABCD ou ABCDE, você precisa julgar as proposições para saber se elas são positivas ou negativas. E dentro deste princípio, dentro desta análise, é que você vai marcar a mais abrangente, menos abrangente. E as questões da SESP, elas são assim um pouco diferentes. A questão da SESP não tem essa questão de mais ou menos abrangente, tem se é positivo ou negativo. E é o que eu tenho falado. Muitas vezes, as pessoas podem até não conhecer o conteúdo, elas conseguem acertar algumas questões exatamente por compreender essa diferença aí, dessas palavrinhas que fazem realmente toda a diferença para a galera. Vou mostrar para vocês aqui algumas questões, tá bom? Aqui está a senhora, diante das transformações, estou arrepiando, da alta tecnologia, novas profissões vão aparecendo e outras sendo extintas, daí a necessidade de uma educação permanente, vírgula, ou seja, de uma formação sólida, que dispense atualizações constantes. Você acha que isso aqui está certo ou está errado? Detalhe, peguei esta informação de uma questão da SESP, tá bom? Talvez haja pessoas que, ah, isso aí está fácil. Não, não é que isso está fácil, é o que eu tenho falado com vocês, né? Muitas pessoas hoje que não são da área conseguem acertar pelas palavrinhas que eu tenho falado com a galera aí. E aí, já encontrou a palavrinha? Filhão, a palavra é esta aqui, olha, dispense, né? Uma palavra muito forte, uma palavra que faz acepção de pessoas e coisas. Por exemplo, aqui no início, diante da tatata, novas profissões vão aparecendo e outras sendo extintas. Talvez a pessoa fale, ah, mas extinta é uma palavra negativa. Não, depende. Isso é fato. Com o avanço da tecnologia, outras profissões, algumas profissões, com certezas, com certeza, né filhão? Com certezas não, com certeza. Elas entram em extinção, isso é fato. Eu não preciso estudar conteúdo programático para eu saber desses detalhes. Então, até aqui, não falou mal. Até aqui, falou. Até aqui é uma realidade. Mas aqui, olha, é de uma formação sólida que dispense atualizações. Como é que eu vou dispensar atualizações? Atualização é uma coisa boa, é uma coisa positiva, né? Então, esta informação aqui, ela está o quê? Errada, beleza? Também, filho, é muito importante você que aspira e que não aspira, tá bom? A cargos aí da Banca CESP, né? Independentemente do concurso, nós temos aí também no link, na descrição, um link que vai te dar algumas aulas gratuitas. É muito importante que você entre lá, assista, para você conhecer um pouco mais sobre o trabalho. Além disso, proporcionar uma interação entre mim e você também vai fazer com que o seu conhecimento, ele aumente, né? E assim, consequentemente, você poderá ser aprovado em um concurso público, belezinha? Então, a palavra dispense, nós já sabemos que isso aí é uma expressão errada, porque está fazendo acepção. E uma outra coisa que é muito importante ressaltar, tá bom? Isso não serve somente para a área da educação, é para todas as áreas, né? Esta prova, por exemplo, eu peguei especificamente esta banca aqui, desta área, tá bom? Mas, certamente, você vai perceber as palavrinhas, ainda que fossem palavras voltadas para a área da saúde, na área administrativa, tá bom? Vamos ver a segunda questão. Educar para a diversidade, estou arrepiando, significa estar aberto à inclusão, ponto, né? A inclusão escolar hoje se traduz especificamente na possibilidade de, está faltando um D ali, de oferecer vagas em escolas regulares aos portadores de necessidades educativas especiais. Ó, primeiramente é o seguinte, tá filhão? Essa expressão hoje, ela não existe mais dentro do próprio ensino, tá? Não se usa mais essa questão de portador, de deficiência, né? Não existe isso mais, tá bom? Como é uma questão um pouco antiga, mas a ideia continua sendo a mesma, não é verdade? Então eu te pergunto, isso aqui está certo ou está errado? E você consegue identificar a palavra aqui, filhão? A palavra que está tornando essa informação negativa, se é que ela é uma expressão negativa. Detalhe, é educação, mas esta palavrinha, ela despeca em praticamente todas as áreas, tá? Conseguiu descobrir a palavra, e aí? O que você acha? A palavra é essa aqui, filhão, olha, especificamente, né? Quando você fala especificamente, então você está deixando aquela informação somente dentro daquela parte específica. Você não abrange outras áreas, olha só, educar para a diversidade, coisa maravilhosa, né? Significa estar aberta à inclusão, olha que maravilha, né? Se eu parasse por aqui, isso aqui tem que ser verdade. A inclusão escolar hoje, inclusão é uma coisa boa, né? Se traduz especificamente na possibilidade de oferecer vagas em escolas regulares. Não, não é isso, filhão. Tem muita coisa atrás de uma inclusão. A inclusão, ela não se restringe apenas especificamente em uma coisa. E esta palavra, ela despenca. É na área administrativa, é na área de direito, é na área da saúde, em provas do Enem, em provas de vestibulares. Então, fiquem atentos a estas palavrinhas e elas fazem toda a diferença quando você for analisar uma questão logo. Esta informação também é só o quê? É errada, top, top. Bora lá. Hoje são quatro informações que nós vamos analisar com a galera. Deixa eu ver se você consegue acertar a próxima. Olha aqui, ó. Só mais duas, tá bom? Da mesma prova, mesma prova, ó. Evasão e repetência e arrepio são problemas que afetam seriamente a educação brasileira. E aqui, qual é a palavra em destaque? Quero ver, antes de eu dar o gabarito, antes de eu analisar a expressão de baixo, quero ver se você me fala se isso é verdade ou se isso é mentira. E se for mentira, qual é a palavrinha que está fazendo toda a diferença? Bom, aqui é o seguinte, filhão. Não adianta você querer encontrar uma coisa negativa onde não há. Não tem jeito. Se não há nada negativo, como que você vai encontrar? Ah, mas evasão escola negativa. Meu filho, não me faça arrepiar. Não. Que eu estou perdendo as minhas estribeiras. Olha pra cá, por favor. Evasão escolar, que é uma coisa ruim. Repetência também, que é uma coisa ruim. A banca está dizendo que essas coisas ruins, elas são problemas. Elas não estão elogiando a coisa ruim. Então, é muito comum isso acontecer em uma prova de concurso público. Não basta você saber se a informação é positiva ou negativa. Você precisa saber se a informação é positiva ou negativa e se a banca está falando bem ou mal dela. Se a banca fala mal de uma coisa ruim, logo a informação é boa. É verdade. Então, olha, evasão e repetência, que são duas coisas ruins, são problemas, é verdade, que afetam seriamente a questão brasileira, é verdade. Os problemas, que são coisas ruins, eles afetam as coisas boas. Então, eu não preciso ler bibliografia, ficar com a minha cara enfiada nos livros, é verdade, para acertar isso. E olha, vem comigo. É claro que não se restringe a essa informação. Mas tem muita coisa em provas de concursos públicos, dentro da SESP, inclusive, que você consegue acertar por essa linha de pensamento. Claro, volto a dizer, não se restringe nessa informação que eu estou passando para você. Mas isso aqui já ajuda. Então, filhão, aqui não tem palavrinha em destaque, tá bom? Normalmente, as palavrinhas em destaque, elas são utilizadas mais em proposições negativas, né? Mas aqui, como não tem uma informação negativa, temos palavras negativas, mas que a banca está dizendo que essas palavras negativas, elas levam a uma coisa ruim, a uma coisa negativa. Logo, a informação está o quê? Certa, top, top. Agora eu quero ver se você consegue acertar a de baixo aqui, filhão. Depende esse arrepio das informações do texto que eu não li, que os problemas educacionais do Brasil são provenientes da falta de pessoal preparado na área educacional. E aqui, o que você acha? Se você disser para mim que isso aqui está errado, você tem que falar para mim onde está o erro, ou qual é a palavrinha. Se você falar comigo que está certo, então você vai ter que responder algumas perguntas que eu vou te fazer agora. E aí, filhão, está certo ou está errado? Vem comigo, olha que maldade. Na verdade, tenho falado muito para a galera que quando a gente for fazer uma prova de concurso público, independentemente de ser múltipla escolha e certo ou errado, no caso, a CESP, nós temos que ter a visão da banca. Tenho falado muito disso com a galera. E a visão da banca é aquela visão que vai sempre privilegiar o outro. Nós, enquanto profissionais, nós não temos tanto valor. Mesmo que você discorde, eu não estou aqui para perguntar se você concorda ou não. Eu estou aqui te passando uma visão que faz a diferença. Olha só, filhão, depreende-se. Bom, depreender é o quê? Interpretar de um texto que eu não li. Eu nem li nem vou ler esse texto, não, filhão. Já falei quantas vezes para vocês que os textos de prova de concurso público, eles não respondem as perguntas. E não adianta, se você for lá para o texto agora, cadê o texto? Você vai ficar caçando a resposta, aí não vai encontrar. Tem que ter a visão da palavra. Olha só, depreende-se, interpreta-se, né? Não se afirma, mas interpreta-se de um texto que eu não li, que os problemas educacionais, tá? Os problemas na área da educação, belezinha, do Brasil, top, top, são provenientes da falta de pessoal preparado na área educacional. Se você for, você da área da educação principalmente, se você for fazer uma prova dessa, você vai falar, não, está errado. A culpa não é minha, a culpa é do aluno, a culpa é dos pais, da comunidade. Mas olhe o poder que a banca entrega para a família. O poder que a banca entrega para o aluno, para o outro. Porque a banca colocou esta informação, filhão, como certa. Exatamente. Essa informação está certa. E você fala, ah, mas você não concorda. Eu não estou te perguntando se você concorda. Agora, eu estou dizendo para você que quase sempre, para você fazer uma prova de concurso público, filhão, é como se nós é que fôssemos os culpados. Não adianta você entrar para uma prova de concurso público desabafando. É como se eu fosse o culpado pelo fracasso do meu próprio aluno. É uma coisa impressionante. Ter que entrar com esta visão para dentro de sala de aula, se acontece um problema, a culpa é do professor, se acontece um problema, a culpa é do policial, se acontece um problema, a culpa é do médico. É complicado demais. Mas para fazer prova, eu tenho que ter essa visão, tá bom? Então não tem conversa. E um detalhe, cadê a palavrinha? A palavrinha é isso aqui, filhão. A falta de pessoal preparado. Infelizmente. Eu não estou dizendo que eu esteja despreparado, que você esteja. Mas para fazer prova, é como se nós entrassemos dentro de sala de aula, sabendo que nós estamos despreparados até para cuidar da criança. Que coisa absurda, que coisa impressionante. Se eu não tenho essa visão, eu sou reprovado em concurso. Porque vale o outro, vale a expectativa do outro, vale o sonho do outro, vale o sangue do outro. Meu sangue não vale nada, meu suor nada vale, a minha expressão nada vale. Eu tenho que labutar e fazer das tripas aos corações para que eu consiga transmitir a informação correta. Não é verdade? É complicado isso aí, né, filhão? Então essa informação está aqui certa. Top, top, galera. Gostou da aula? Agora, vapa. Cadê o like? Aproveite e já se inscreva agora no canal. Todas as semanas nós temos vídeos bombásticos aqui no canal. Todas as quintas-feiras, às 19h30, nós temos lives bombásticas. E agora já entra aí, filhão. Já clique no link para você participar da nossa quarta turma da Comunidade Técnicas para Concursos. Será a semana do concurseiro. Eu vou te mostrar coisas impressionantes. Vou te entregar conteúdos jamais vistos aqui na internet. Top, top. Muito obrigado, filhão. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.